Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente, né, de costume aqui do canal. Vai ser um vídeo de unboxing e resenha, entre aspas, né, desse produto aqui, que é o climatizador de ar da Midea, tá? Comprei ele e vou fazer um unboxing aqui, né, pra vocês, pra ver se viu tudo certinho, tudo ok, tudo, né, funcionando certinho. E vou usá-lo durante alguns dias, testar, né, e depois eu volto aqui pra falar pra vocês se realmente vale a pena comprar este produto aqui, esse bichinho ou não, tá bom? Então é isso, tá? Eu vou tentar colocar um tripé ali e vou fazendo um unboxing aqui, abrindo com vocês aqui, né. Eu resolvi comprar esse climatizador, né, porque eu queria... meu ventilador, vou mostrar aqui pra vocês, ele tá bem velho e eu queria algo mais moderno e tal. Eu queria, na verdade, colocar um ar-condicionado aqui no meu quarto, só que ar-condicionado é muito custo. Tanto no aparelho, instalação, custo na energia, é tudo mais caro. E eu fui, né, pesquisar sobre mais produtos, né, que pudesse umidificar o ambiente e diminuir a temperatura. E eu caí de paraquedas em vários vídeos falando de climatizadores de ar. Eu sei que esse produto aqui não é um ar-condicionado, eu sei que ele não vai diminuir a temperatura do meu ambiente, né, do quarto e tal. Mas ele vai umidificar o ambiente, ou seja, eu vou respirar melhor, não vai ter muita poeira, fungos e bactérias, enfim, vai melhorar o meu sono. E também eu vi em alguns vídeos que ele sim diminui alguns graus a menos do ambiente. Então, eu quero saber, resolvi comprar e chegou hoje. Comprei lá nas casas de Bahia, um pouquinho salgadinho, mas a gente divide, né, e vamos lá. Vou abrir aqui ele com vocês, tá bom? Ó, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Pronto. Vou abrir aqui. Esse meu aqui é de 220 volts, tá? Aqui eu bordo no Nordeste. E é de 220. Ó, aqui, acabei de abrir, tem o manual, o controle, tá? E as rodinhas. Tá bom? Ó, as rodinhas. E vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ó. Olha ele aqui. Ele é super leve, eu achei que ele seria um pouco mais pesado, mas é super leve. E é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês com mais detalhes. Bom, aqui ele de frente, tá? Ó. Aqui você tem que apertar aqui pra ele abrir. Ele é muito bonito. Aqui é onde fica o nível da água, né? Pra você ter a noção de como é que tá e tal. Ele é bem baixinho, na verdade. Ó, eu acho que eu vou ter que colocá-lo numa cadeira, porque ele é bem baixinho. Então, pra poder pegar em mim, não sei como é que vai ser isso. Aqui, as funções dele, né? Ligar, timer, os modos, a velocidade, oscilar e umidificar. Deixa eu virar ele aqui. Deixa eu confirmar pra ver se é 220. 220, isso. Aqui atrás dele. Vê o super bem embalado. Aqui é onde você coloca a água. Cadê? Não tô conseguindo abrir. Pronto, consegui. É só puxar isso aqui pra baixo que ele abre. Ó, aqui é onde você coloca a água, né? Pra ele poder umidificar. E também gelar um pouco o ambiente. Não sei como é que abre aqui, mas aparentemente deu tudo correto. Né? Não sei onde é que fica, porque ele vem dois gel, gés. Ó, aqui e tal. Ó. Deixa eu ver o resto aqui da caixa. Ah, tão aqui. E ele vem, gente, com esses dois coisinhas aqui, ó. Pra você colocar no congelador. Pra poder gelar. Tá? Que é um gel pra você poder gelar. Então, vamos ligar ele logo aqui. Pra ver se tá tudo funcionando corretamente. Coloquei ali na tomada. Vamos ver. Ó, tá ok, aparentemente. Aqui tá na velocidade 1. Deixa eu colocar ele. Aqui tá no máximo, tá? Eu não vou colocar na opção É, umidificar, porque eu não posso colocar ele sem... Colocar nessa opção aqui sem água, tá? Mas, enfim. Ó, aparentemente tá ok. Deixa eu colocar aqui pra oscilar. Deixa eu colocar no máximo aqui. Bom, aparentemente ele funciona super bem, né? A ventilação e tal. E agora eu vou testar alguns dias, né? Vou passar alguns dias usando ele com água e tal. E depois eu volto aqui e falo pra vocês se realmente vale a pena o investimento deste produto aqui, tá? Que é um pouquinho carinho, um pouquinho salgado, tá bom? Então, vou testar e depois eu volto aqui. Colocando água aqui no recipiente pra poder usar a função umidificar, né? Cabe 6 litros, tá? E eu vou colocar alguns gelos pra fazer esse teste. Esse sim vai gelar o ambiente. Gelar não, né? Vai esfriar um pouco o ambiente. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais de água. Deixa eu completar aqui. Acho que tá só pra testar. Deixa eu fechar aqui primeiramente, né? Tá bom. Pronto, fechou. Vem aqui. Encaixa. Pronto, travou. Ó, travou, não sai. Agora sim, eu posso testar a função umidificar. Deixa eu ligar ele aqui. Ó, umidificar. Bom, gente, depois de algumas semanas testando esse produto aqui, que é esse climatizador de ar da Midea, voltei pra falar aqui a resenha dele. Não vai ser uma resenha completa, muita resenha técnica. Só vou falar mesmo como consumidor final, tá? Como eu testei, usei, se realmente vale a pena o investimento em um climatizador desse aqui, tá? Bom, tô testando algumas semanas já. E eu acho assim, gente, que esse produto aqui, como qualquer outro produto, tem seus pontos positivos e negativos que eu vou falar nesse vídeo, tá? E também vou dar algumas dicas pra vocês utilizarem, né? Aproveitarem o máximo desse produto aqui e tem a oferecer, beleza? Então, vamos lá. Bom, como eu falei, né? Tem seus pontos positivos e negativos. Vou falar primeiro os negativos. Gente, os negativos são o seguinte. Eu senti que ele não ventila tão bem como um ventilador comum, tradicional. O meu ventilador antigo é um Mundial Silence. Vou deixar passando aqui a foto pra vocês. É um ventilador dos maiores, tá? Do grandão. E esse ventilador, né? O ventilador tradicional, ele ventila muito bem. Ele tem uma evasão de ar muito grande, sabe? Você realmente sente o vento bem bacana. Já nesse aqui, mesmo na velocidade 3, né? Que é essa aqui de cima. Ó, essa aqui, que ventila muito. Na verdade, é essa aqui, né? Que ventila muito. Eu não sinto que ele tenha a mesma ventilação potente como um ventilador comum. Vocês estão conseguindo me entender? Mas sim, ele tem uma ventilação muito boa, tá? Você sente bastante vento saindo aqui. Ele tem uma evasão de ar muito bacana. Não tão grande como um ventilador comum, mas tem sim, tá? Menor, mas tem. Por isso que é um ponto negativo. Um ponto positivo é que, mesmo ele não tendo a evasão de ar, né? A ventilação muito grande como um ventilador comum. A ventilação desse climatizador de ar é uma ventilação mais fresca, mais úmida. Que te passa a uma sensação de conforto maior. Porque, gente, o ventilador comum, convencional, ele só rebate o ar que já está no ambiente. Ou seja, se o ar do seu ambiente tá quente, o ventilador, ele vai rebater pra você esse ar quente. Se o ar do seu ambiente tá frio, úmido, o ventilador comum vai rebater esse ar úmido e, né? Fresco. Já o climatizador de ar, ele não rebate o ar que tá no ambiente. Ele já rebate pra você um ar mais úmido e um ar mais fresco, sabe? Então, assim, de fato, ele meio que ameniza a temperatura do ambiente. Não que ele resfrie igual um ar-condicionado. Se você quer comprar ele no intuito de refrigerar o ambiente, de realmente deixar o ambiente frio, cair a temperatura como um ar-condicionado, possa esquecer, tá? Porque ele não faz isso. Ele não tem essa função. Ele só resfria o ambiente levemente e deixa mais úmido. Isso aqui não é um ar-condicionado, tá? Não faz a função de ar-condicionado. O climatizador de ar, basicamente, gente, é um ventilador comum, só que solta um ar mais úmido e fresco, sabe? E como eu tava falando, o ar que sai daqui de dentro já é um ar úmido e fresco, que te dá uma sensação de leveza, te deixa mais fresquinho, sabe? Realmente, se o ambiente estiver muito quente, isso aqui vai te refrescar muito bacaninha, tá? Porque ele vai soltar um ar fresco, tá? Gostei, tá? Achei só apenas esses dois pontos, um ponto positivo e um ponto negativo, que nem sai tanto em consideração assim. Outro ponto negativo é o valor. Ele é um pouquinho salgadinho. Então, assim, pesquisem bem aí, tá? Porque ele não é um produto barato. Ele é mais caro do que um ventilador e mais barato que um ar-condicionado. Mas, eu, ao meu ver, pelo que eu tô usando esse tempo, sim, compensa ter um desse aqui em casa, tá? Porque ele realmente vai te deixar mais fresco, o ar do seu ambiente mais fresco e mais úmido. Eu tô sentindo, gente, que eu tô dormindo melhor usando esse climatizador de ar aqui. Por quê? O meu ventilador comum, mesmo ele me ventilando mais, tem poeira, ele solta, sabe, muita partícula. Pra quem tem problema de respiração, com o ventilador não funciona. Então, assim, eu tô sentindo que eu tô respirando melhor, tô dormindo melhor com esse climatizador de ar. Porque ele deixa o ambiente mais úmido. Eu deixo ele ligado no meu quarto, vou tomar banho e tal. Quando eu entro no meu quarto, eu sinto o meu quarto mais úmido. É uma sensação diferente. Você, quando chegar aí na sua casa, você faz esse teste e você vai sentir realmente o ambiente mais úmido. Não frio, mas úmido, tá? Então, é isso, tá? Compensa, sim, ter um desse em casa. Veja aí o mais baratinho. Ou se você pode comprar o melhor de todos, compre. Porque vale a pena, sim, tá? Eu pesquisei muito, muito, muito aqui na internet. E vi que esse Midea aqui, esse climatizador dessa marca, é um dos melhores que tem. Por isso que eu comprei ele, tá? Porque eu já fiz muita pesquisa aqui e recomendo aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Então, sim, vale a pena ter esse bonitinho aqui em casa. Eu durmo, gente, com ele no ventilador... No ventilador... No... Na velocidade 2. Por quê? A1 é muito fraca. Eu já senti calor quando eu tava testando A1. A3, que é a máxima, é muito barulho pra dormir. E a velocidade 2 é uma velocidade ideal. Porque ele tem uma ventilação muito boa e ele não faz muito barulho. Eu consigo dormir tranquilo na velocidade 2, tá? Não vou falar muito dos modos, nem da velocidade, nem do modo umidificador. Porque tem vários vídeos aqui mais técnicos pra isso, tá? Só vem nesse vídeo aqui contar pra vocês uma experiência como consumidor, uma pessoa normal comum. Beleza? Mas, sim, vale a pena. Agora eu vou dar uma dica, assim, crucial pra quem vai comprar esse bichinho aqui. Pra aproveitar esse climatizador ao máximo. Gente, eu faço isso todo dia. É um saco, é um saco. Mas fica muito incrível. O que é que eu faço? Eu pego vários copinhos de plástico, daqueles descartáveis, tá? Eu escolho, eu faço cinco. Cinco copinhos de gelo desse. Coloco, né, no coisinha aqui, que é pra colocar água. E coloco água gelada. Então, eu indico a vocês, quando for, né, usar pra dormir ou no seu quarto, na sua sala, colocar água super gelada e vários cubos de gelo. E isso faz uma total diferença, gente. Realmente, o ar sai gelado. É muito bom, tá? Se você fizer isso. Água super gelada e ainda colocar gelo. Pode colocar que não tem problema nenhum. Você vai sentir uma diferença muito boa. Tá? Num resumo geral, sim, eu recomendo pra vocês esse climatizador de ar da Midea, sim, tá? O meu é 220 volts. Então, veja aí na sua região, tá? Qual é a sua... A seu volts. Aqui onde eu moro é 220. Tem de 110. Beleza? Vale a pena. Recomendo para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E comenta aqui embaixo se você tem esse produto aqui ou outro climatizador. Conta pra mim aí a experiência de vocês. Se vocês concordam comigo ou tiveram uma percepção diferente, tá? Comenta aqui embaixo. Beijo e até a próxima.